Olha aí meu amigo, o novo pontilhão que estão fazendo aqui na avenida Gamenô Magalhães e Sif, né? Vou mostrar a vocês como está o andamento, né? Se já finalizaram, se falta muito. Olha aí. O pessoal aqui vem pela rua Amélia, né? Eles no caso vão passar por aqui, ó. Vão cruzar a avenida Gamenô Magalhães e vão passar aqui, pelo pontilhão. Aí eles vão seguir sentido o norte, né? O sentido é a cidade de Olinda, cidade de Paulista, de Garaçu, Itamaracá. Pois é. Vai ficar melhor, né? Vai ficar ótimo, meu amigo. O pessoal aqui vem pela rua Amélia, né? Não vai precisar pegar aqui descendo, fazer a volta, não. Ele vai passar aqui direto, né? Ele vai entrar aqui à esquerda. Aí a frente, no caso, já é o Shopping Itacaru, né? É. Porque essa avenida realmente tem um movimento muito grande, né? Tem uma grande mudança aqui, né? No trânsito. Vai ficar bom pra todo mundo, né? Não. Todo mundo vai ganhar, nesse caso aí, desse novo pontilhão. Essa nova ponte, né? Atravessando aí o canal, né? De esgoto. Esse canal nunca faz parte do Rio Capibaribe. Rio Biberibe também, olha aí. Vou colocar o pé aqui da bicicleta, né? Vamos ver como é que tá aqui, ó. Olha aí. Um pequeno conteúdo aqui para o canal, o corte do Gilvanilson Berg, né? Pois é. Para você ficar bem atualizado como é que está aqui, o andamento. Olha as máquinas aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Oi, shit. Oh, isso é aqui. Olha aí. Oi. Não sei o que realmente funcionava aqui Não sei se aqui era uma passarela O que ficava aqui em cima Desses ferragens Acho que me bate em comentários